Olá, nesse exercício vamos desenhar a intersecção de hiperplanos. Então aqui temos 4 hiperplanos, o primeiro é o x mais y menor ou igual a 4, então são todos os pontos x e y, que é a soma das coordenadas, né? Todos os pares ordenados, então aqui a soma das coordenadas é menor ou igual a 4. Embaixo é o 2x menos y maior ou igual a 0. E aqui o x sendo maior ou igual a 0 e o y sendo maior ou igual a 0. Só lembrar que quando eu tenho esses 2 aqui, na verdade, quando eu estou falando que eu estou pegando só aquele plano cartesiano, né? Como eu quero que o x seja maior ou igual a 0 e o y é maior ou igual a 0, eu estou pegando só, na verdade, esse quadrante aqui, tá? Então essas duas últimas inequações eu não preciso me preocupar, porque eu sei que é os pontos que estão no primeiro quadrante. Mas temos que desenhar esses dois primeiros aqui. Para isso, eu vou desenhar no mesmo plano cartesiano cada um desses hiperplanos. O x mais y menor ou igual a 4 e o 2x menos y maior ou igual a 0. Então, começo desenhando o primeiro hiperplano. Então o primeiro hiperplano ali é o x mais y menor ou igual a 4. Tá, então primeiro eu vou focar em desenhar esse pré-plano aqui. Começo, então, considerando a reta associada, né? Então vai ser a reta x mais y igual a 4. Eu sei que isso aqui é uma equação da reta, dá uma reta, então basta eu pegar dois pontos, dois pontos que pertencem a essa reta para eu desenhar essa reta. Para pegar dois pontos, primeiro eu pego um ponto, defino x igual a 0, substituo aqui na expressão da equação da reta, né? x mais y igual a 4. Então, se o x for 0, então aqui vai dar 0 mais y igual a 4. Então, claramente o y é 4. Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui é o ponto 0 e o ponto 4. Da mesma forma, agora eu vou pegar um segundo ponto, né? Porque para desenhar a reta é necessário dois pontos distintos. Posso pegar um x diferente aqui do 0, né? 0 foi usado aqui em cima, eu pego, por exemplo, 4. Por exemplo, 4. Então, colocando aqui na expressão da equação da reta, no lugar do x, então, eu coloco 4. Então, fica 4 mais y, tem que ser igual a 4. E aqui só resta, então, o y ser igual a 0. Então, o outro ponto aqui vai ser o ponto 4 e 0. Então, agora podemos desenhar essa reta aqui. Começo desenhando o meu plano cartesiano. Então, os pontos aqui são o ponto 0, 4 e 4 e 0. Então, é 0 e 4. É 0 e 4. 1, 2, 3, 4. Aqui. Então, o ponto está aqui, exatamente aqui. E eu tenho 4 e 0, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que passar aqui e passar por aqui. Como é uma reta, basta eu conectar esses dois pontos aqui. Então, desenhamos a reta associada a esse primeiro hiperplano. Tá bom. Mas o que é importante aqui é o hiperplano. Então, eu vou para o passo 2. Tá. Então, olhando aqui, nosso gráfico, de novo, né? Essa reta separa em duas partes, né? Tem essa parte que está de cá e essa outra parte que está desse lado. Um desses são os pontos onde a expressão ali do hiperplano dá maior ou igual que 0 ou até o menor ou igual que 0. Então, queremos os que são menores ou iguais que 4. Então, de novo, né? Pega um ponto qualquer em um desses lados, tá? Então, só para facilitar aqui, posso pegar o ponto 0, 0. Posso pegar o ponto 0, 0 que está desse lado de cá. Vamos ver qual que é o sinal do hiperplano para esses pontos que estão desse lado. Então, meu ponto de teste é o 0, 0. Aí, eu vou lá, coloco na expressão de x mais y. Então, olha o x mais y. Então, esse aqui é o hiperplano que a gente quer, tá? Então, o modo de fazer isso é você escrever, então, isso aqui é a mesma coisa, né? Que x mais y menos 4 é menor ou igual que 0, tá? E aí, você usa essa expressão aqui. Então, vamos lá. Então, x menos y menos 4. Quer dizer, x mais y menos 4. Aí, você substitui, né, o ponto teste. Então, o ponto teste vai ficar 0, mais 0, menos 4. E menos 4 é menor ou igual que 0, tá? Então, pegamos o ponto 0, 0. Olhamos a expressão aqui do hiperplano, tá? E deu menor ou igual que 0. Então, o que isso significa? Que todo esse lado que está aqui, né? Que é o lado que a gente pegou o ponto de teste. São os pontos tais que o x mais y é menor ou igual que 4. Consequentemente, do outro lado ali são os pontos tais que o x mais y é maior ou igual que 4. Vamos olhar qual o hiperplano que queremos desenhar. Então, queremos o x mais y menor ou igual que 4, tá? Então, é exatamente esse hiperplano que está aqui embaixo. Eu vou tracear ele aqui de vermelho. Então, são todos esses pontos que estão desse lado aqui, hiperplano. Ok. Então, um hiperplano já está desenhado. Como a gente quer intersecção, agora vamos desenhar o outro hiperplano. 2. Então, o próximo hiperplano aqui é o 2x menos y maior ou igual que 0. Então, 2x menos y maior ou igual que 0. 2x menos y maior ou igual que 0. Novamente, considero a reta associada. A reta é a 2x menos y igual a 0. De novo, vou pegar dois pontos. Posso começar com x igual a 0. Então, vou usar a expressão da equação da reta. 2x menos y igual a 0. Só que no lugar do x eu coloco o ponto que eu considerei. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 0 menos y igual a 0. Então, fica 0 menos y igual a 0. Então, aqui o y também tem que ser igual a 0. Então, o primeiro ponto aqui, dessa reta, é o ponto 0, 0. Vou pegar um segundo ponto. Então, eu pego um x diferente. Vou pegar o x igual a, por exemplo, 2. Então, vou na minha equação da reta. 2x menos y igual a 0. No lugar do x eu coloco o ponto que eu estou considerando, que agora é o 2. Então, 2 vezes 2 menos y é igual a 0. Então, 4 menos y tem que ser igual a 0. E aqui, então, só resta o y ser igual a 4. Então, o segundo ponto é o ponto 2 e 4. Então, eu tenho o ponto 0, 0 e o ponto 2 e 4. Vamos desenhar essa reta. No mesmo plano cartesiano. Então, 0, 0 também, né? 0, 0, 0, 0 aqui. Depois, 2 e 4. 1, 2 e 4. Então, temos esses dois pontos que pertencem a reta. Agora, só basta, então, ligar esses dois pontos. Legal. Então, a reta já está desenhada. Novamente, agora só considerando a reta azul. Então, de novo, eu tenho dois lados aqui. Tenho esse lado de cá, da reta azul. Esse lado aqui. Tem que determinar qual deles eu vou considerar. Para isso, eu tenho que saber qual desses dois lados que é representado pelos pontos. Só que o 2x menos y é maior ou igual que 0. Para isso, vamos pegar um ponto de teste. Então, agora vamos pegar um ponto de teste desse lado de cá. Então, esse, por exemplo, podia ser o ponto 5, 6, 7, 7 e 2, por exemplo. Então, o 7 e 2 está aqui. A gente tem certeza que ele está desse lado de cá da reta azul. Então, o ponto 4, 5, 6, 7 e altura 2, né? Vamos pegar esse par, então, o 7 e 2 e ver de que lado ele está. Então, vamos lá. Então, o ponto teste é aquele ponto lá, 7 e 2. De novo, pego aqui a expressão associada ao hiperplano, 2x menos y. 2x menos y. Aí, eu substituo por esses valores que eu peguei do ponto teste. 7, fica 12 vezes 7, menos y, que é 2. Então, vai dar 14 menos 2, que é 12. E 12 é maior do que 0, tá? Então, deu maior do que 0 aqui no ponto teste, quer dizer que o local onde eu peguei o ponto teste é representado pelo hiperplano, que é maior ou igual que 0. Então, 2x menos y, maior ou igual que 0. Então, desse lado de cá, 2x menos y vai ser sempre maior do que 0. E do outro lado aqui, vai ser os pontos que 2x menos y é menor do que 0. Lembrando, né? Qual o perplano que a gente tem que considerar é o 2x menos y maior ou igual que 0. Então, 2x menos y maior ou igual que 0 vai ser justamente essa parte que está aqui, tá? Tá bom? Então, só olhando esses dois hiperplanos, o que está dando a intersecção? Está dando esse cone que está aqui embaixo, tá vendo? Deixa eu só colocar aqui em verde. Então, a intersecção dessa bandeira aqui em vermelho e da bandeira em azul está dando esse triângulo que está aqui, ó. Esse triângulo está ficando aqui. Então, seria só essa área. Cara, essa parte desce até, enfim, menos infinita aqui embaixo, tá? Mas seria esse triângulo. Então, a intersecção desse hiperplano x mais y menor ou igual que 4 e 2x menos y maior que 0 daí você está dando esse triângulo aqui de baixo. Agora, é só lembrar, né, que para a gente finalizar, tinha comentado aqui que ainda tem mais dois hiperplanos, né? Que é o x maior ou igual que 0 e y maior ou igual que 0. Mas isso aqui basta você considerar, na verdade, a intersecção que está no primeiro quadrante. Aí, vamos voltar aqui. A intersecção que está no primeiro quadrante. Eu sei que está dando esse triângulo aqui, mas como eu vou olhar só o primeiro quadrante, o que, na verdade, eu quero é... Deixa eu colocar de amarelo. É só essa parte que está aqui, ó. Só esse triângulo aqui de cima. Então, é só essa área que está aqui. Só essa pequena área. Esse triângulo que está no primeiro quadrante. Não vou conseguir colorir tudo, mas é só esse pequeno triângulo que está por aqui. Então, essa é só essa parte amarela. Então, a intersecção de todos aqueles quatro hiperplanos, né? O vermelho, o azul e aí, lembrando que eu estou considerando só o primeiro quadrante, porque o x tem que ser maior ou igual que 0 e o y é maior ou igual que 0. Acaba dando só esse pequeno triângulo que está aqui. Então, essa é a intersecção daqueles quatro hiperplanos. Então, essa é a intersecção daqueles quatro hiperplanos.